A gente já mostrou um caso que ganhou repercussão nacional, viu? O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados pra retirar o boi que invadiu a escola municipal doutor Maninho em Caratinga, olha lá! O incidente aconteceu no momento em que alunos e funcionários chegavam à instituição de ensino, né? Um animal de grande porte, ele se assustou e invadiu as salas, derrubando cadeia... Olha lá, olha lá, ele tá meio... Olha lá, olha lá! Olha lá, entrou, derrubou a cadeira, a carteira... Segundo informações, uma mulher e uma criança sofreram escoriações, né? Esse bicho é terrível, né? Eles foram levados pra uma unidade de saúde na cidade por pessoas que estavam próximas à escola, né? O fato foi registrado na Travessa Taguatinga, lá no bairro Zacarias, né? É, o tutor do boi chama assim, antigamente falava o proprietário do boi. Agora a edição tá usando a nova linguagem, né? Ninguém é dono de boi, né? É um tutor do boi. O boi é como se o boi fosse uma pessoa, né? Não, e... E tem tutor, antigamente proprietário, que considera esse boi mais importante que a gente, viu, Lamonê? Um boi desse costume valeu 2 milhões. Quanto você vale, Lamonê? Por aí. O tutor do boi não foi identificado até o momento. O costume não apareceu, não. E o que é que o caramelo tá fazendo perto ali, hein? Tá caçando o que ali esse cachorrinho, hein? Tem que ter um caramelo na ocorrência, né? O animal foi retirado do interior da escola, né? O bicho ficou aos cuidados da equipe zoonose da prefeitura da... Prefeitura da cidade de Caratinga, né? Olha lá, olha lá esse... Ó, ó, foi guinchado. Ó. É, isso é pesado, meu filho. Será que aplicaram alguma coisa nele ali, bebendo pra ele ficar meio sócio? É porque é difícil, é dominar um boi daquele jeito ali. Colocou ele num... Num engate. É, foi na escola aprender, né? É, aprender a ler. Segundo é Vanique. Esse é Vanique, né? Olha lá, olha lá. Ó o Flamenguinho escorrendo, Vanique. Não quer ver o boi? Ah, é porque eles falam que o animal não gosta de ver as camisas que tá com essas estampas, né? Uma vermelhada, né? É, olha lá. Olha lá. Deitou, dominou. É. Mas tá tudo bem com a... Com o pessoal lá, não tá, Felipe? Tá tudo certinho com eles. Ninguém teve nenhum problema maior que esse... Esse boi é esse boi. Já pensou um boi invadir aqui a redação? Hã? Esse boi de misericórdia.